Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Pano de Boca. Essa peça foi escrita pelo Fauzi Arape, que é um escritor muito renomado brasileiro e ele escreveu lá em meados dos anos 60. Mas você vai ficar impressionado como é muito atual essa peça. A peça não só é atual, mas como ela é genial. É uma peça completamente quebra-cabeça. Então, se você gostou de filmes como Mãe, filmes como Midsommar, filmes que vão se encaixando e tudo faz sentido no final, ou não, é essa peça. Porque tem filme que não faz sentido no final, né? E essa peça traça um paralelo muito interessante do período da ditadura militar, onde ela foi escrita, um período conturbado, como se fosse o fim do teatro naquelas décadas. E aconteceu recentemente, nesse governo último que a gente teve. Que foi luta diária do pessoal do teatro, que resistiu, que insistiu, que preservou. Mas que assim, tudo cooperava para que não fosse dessa forma. Assim como na ditadura militar. E não só o governo foi caótico, como também como se faz um teatro vivo mediante uma pandemia, né? Então, teve todo esse percalço que a gente vê na peça e a gente fala assim, meu Deus, é verdade, como que a gente sobreviveu a isso? E os fatos atuais tornaram a peça ainda mais vívida. A primeira coisa muito interessante que você que tem essa cabeça gigantona, inteligentíssima, vai adorar, é a metalinguagem do teatro. É um teatro dentro do teatro. E não só um teatro, são vários teatros dentro do teatro, personagens que são atores, que são personagens que são atores. É assim, de você assistir desse jeito e não piscar. Porque se piscou, perdeu informação, perdeu informação, não entendeu mais nada. A peça, ela é bem tensa, ela é longa. Então, assim, todo o tempo da peça você tem que ficar prestando muita atenção. Não se desvie em nenhum momento, porque você vai perder o entendimento do que está acontecendo. Quem começa? São dois personagens. Aí você fala, ah, tá bom, ator, teatro, sempre tem o personagem. Não, gente. Os personagens criaram vida e eles ficam questionando por quem eles são. Aí eles falam, mas por que a gente está aqui? Por que aquela pessoa parou de escrever? O que está acontecendo? Então, o personagem vai questionando a existência dele. E você já começa, daí você fala, é, a peça é muito doida. E não só isso. Os personagens do início, eles estão inacabados. E eles questionam isso. Tipo, você não vai escrever não? Conversa com o autor que a gente não vê. Você não vai escrever? Por que eu ainda sou assim? Eu não tenho um nome? Que nome que eu tenho? E nisso ele vai desenvolvendo. E o que a neném falou sobre prestar muita atenção o tempo todo faz sentido. Sabe quando você começa a assistir uma série? Está assistindo a série. Ela termina a temporada. E você começa a outra temporada e de repente não faz sentido. Você fala, será que eu perdi um episódio? É isso que vai acontecer se você piscar nessa peça. Entendeu? Porque tem um momento que eu não pisquei e eu fiquei, ixi, caraca. E agora, hein? Aí consegui retomar, gente. Consegui os tic-tacos aqui, ó. Fizeram sentido. Esses personagens, um chama Pagão e o outro Segundo. Que são esses personagens ainda inacabados. Num dado momento, o Segundo questiona. Fala assim, mas a gente está no teatro. Aí o Pagão fala, shh, estamos. Mas a gente não pode falar sobre isso. E eu achei linda, linda essa cena. Porque realmente eles estão no teatro. Mas é como se a gente não pudesse falar, estamos no teatro. Brilhante. O cenário é dessa forma, né? É um teatro que estava fechado. E tem figurino espalhado, cenários. E o público está no meio disso. E aí é mais uma das coisas que chama atenção na peça. Porque você também é algo que está envolvido na peça. O público se torna um outro personagem ali. A peça é dividida em três planos. O primeiro, com os dois personagens. O Pagão. E o segundo, que são os personagens inacabados. Que ficam discutindo com seu criador. O segundo plano é com os atores. Que foram convocados por alguém misterioso. A comparecer ao teatro que estava fechado. E acabam discutindo se vão retomar ou não suas atividades. E nisso é desenrolado vários conflitos internos. Coisas muito importantes mesmo. E o terceiro é basicamente monólogos soltos. De uma personagem que se chama Magra. Essa personagem, ela fazia parte, ou faz parte, do grupo de teatro que está no meio. No meio do que eu falei agora. E a peça, ela transcorre assim. Três planos separados. Eles não se comunicam. Até que existe uma transição. Que é muito interessante. As transições são muito marcadas. De um plano para o outro. Então, você percebe o que está acontecendo aqui é desse aqui. E o que está acontecendo aqui é desse aqui. E o que está acontecendo aqui é desse aqui. Você entende. Porém, com o passar do tempo, as transições vão ficando um pouco mais suaves. Não tão marcadas. Não tão fechadas. E aí, a gente vai pensando. Será que um está vendo o outro? E a terceira aqui é a mais bonita. É quando acontece uma justa posição. Ela se sobrepõe. E eu achei... Gente, que direção. Parece que a gente está puxando o saco. Mas a gente não está puxando o saco. Realmente, é uma direção brilhante. É uma direção linda. E com essas três coisas que eu acabei de falar. Esses três tipos de transição. É muito difícil fazer isso num teatro. Você entende que está todo mundo ali acontecendo ao mesmo tempo? Quando é filme. Edita, corta, junta pedaço. Mas quando é ali ao vivo. É de um brilhantismo ímpar mesmo. Fauzi, ele conheceu o teatro através do Teatro Oficina. Ele começou a fazer parte dessa companhia. E ele escreveu essa peça. Justamente por ter muitas semelhanças do que acontecia lá. E o que aconteceu na peça. As pessoas começaram a deduzir. Hum, ele está querendo dizer alguma coisa ali. E aconteceu isso no Teatro Oficina. Mas ele nunca assumiu. Na década de 50. Ele se envolveu com o pessoal do Teatro Oficina. E pronto. Se apaixonou pelo tablado. Esteve no Teatro de Arena. Dirigiu a Tônia no histórico Navalha na Carne. Onde ela fazia uma prostituta. Justo ela que só interpretava damas da sociedade. Uma coisa que eu gostei muito nessa peça. É que os três planos. Eles também tem uma alternância de ação. Tem os atores. Que são personagens. Tem os personagens. Que se tornam atores. E tem os atores personagens. Aí você fala. Não entendi nada. Você vai precisar entender. Você vai precisar ir lá para ver. Porque é isso que acontece. Não tem como explicar muito sem dar spoiler. Faz assim. Você vai lá. Assiste a peça. Depois vem aqui. E a gente comenta. Porque a peça tem tantas camadas. Tantas profundidades. Que é um debate. Que a gente pode criar aqui nos comentários. Porque tem muita coisa para falar. Por exemplo. Uma das coisas que fala na peça. É sobre o teatro. E a televisão. Então por exemplo. O teatro. Eles estão lá. A companhia acabou. E eles estão pensando. Será que retoma? Será que não retoma? E a gente vai voltar a ensaiar ou não? Aí um dos atores fala assim. Não. Eu tenho contrato no SBT. Eu acabei de assinar. É melhor investir no teatro mesmo. Ou a gente vai para o seguro. Que é a televisão. Então tem vários conflitos ali. Vários debates dentro. E hoje em dia tem ainda mais. Porque um dos pontos que eles falam. É sobre tudo vira teatro. Qualquer mentira é teatro. Nossa. Você está mentindo. Está fazendo teatro. E isso demonstra a banalização do teatro. Por exemplo. Hoje a gente vê. Pessoas que nunca nem tiveram vivência com teatro. Nunca nem sabe o que é interpretar. O que é a verdade do teatro. Estão fazendo apresentações por aí. Estão sendo protagonistas em filmes e séries. E isso dificulta muito a profissão. Um outro detalhe que chama bastante atenção na peça. É a dicotomia. Existe a diferença entre os personagens. O pagão é muito diferente do segundo. O pagão fala. 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 O segundo é mais quietinho. Mais introspectivo. Mas ele tem muita profundidade também. Tem a dicotomia entre a magra e o Pedro. A magra está a peça inteira dando longos textos. Longos monólogos. Longos monólogos. E o Pedro, que é o companheiro dela na peça, em silêncio absoluto. Em total silêncio. Então existe essa dicotomia entre o silêncio e a eloquência o tempo inteiro. E essa peça fala sobre a loucura, drogas, intolerância, censura. Tudo isso de uma forma muito única. Inclusive sobre a loucura, o Fauzi conviveu com a doutora Nise da Silveira, que revolucionou a psiquiatria no Brasil. A peça chama Pano de Boca. E existe um motivo para chamar Pano de Boca. É por conta que é o pano da censura que ele colocava na boca para amordaçar as pessoas. Então é isso pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo da Arroba Alberto 72. E como a gente sempre fala por aqui, Val Teatro, tchau!